A isca, tendo a isca cortada, vamos ver agora como a gente deve iscar o nosso bolinho. Então isso aqui é uma parreira, como vocês podem ver, nós vamos fazer da seguinte forma. Geralmente, no anzol mais próximo do chumbo, nós colocamos uma isca maior. Aqui eu utilizo o grão para prender o chumbo e aqui esse anzol. Então a gente escolhe a isca maior, no caso essa isca aqui, e a gente pega sempre primeiro pela carne, transfixa a carne com a ponta do anzol e volta novamente pela pele, deixando sempre a ponta do anzol de fora. Então esse aqui foi o primeiro anzol, no segundo anzol nós podemos usar uma isca também de bom tamanho, porque vai passando pelo fundo, então a gente vem aqui e utiliza assim, novamente, deixando sempre a ponta do anzol de fora. Em sequência, para mostrar como a gente deve fazer a escada total da margueira, vamos aproveitar e usar um outro tipo de isca. A gente pode usar essa daqui, na qual você utiliza a parte grossa para o peixe comer e deixa esse rabinho aqui, que ele fica balançando no mar, teoricamente pode atrair mais peixes. Essa aqui é o rabo do peixe, da isca, que a gente cortou, que podemos usar de maneira contrária. Essa parte aqui é...